A pedido dos autores do furto, os quatro frascos de inseticida foram encontrados na casa de Renan Gomes Gonçalves Silva. Guilherme Vieira de Souza e Pedro Henrique Lopes de Jesus pediram para que Renan deixasse o produto lá até o momento da venda. Os frascos avaliados em 50 mil reais foram furtados em uma fazenda, que fica a 25 quilômetros aqui de Jatai. No local, os bandidos arrombaram o cadeado do portão, entraram no galpão e cometeram um crime. Segundo a polícia, um dos bandidos já havia trabalhado na fazenda e sabia de todo o esquema. Tinha pleno conhecimento de como se dava, onde estava armazenado esse insumo, sabia que a casa dos funcionários ficava um pouco afastada, então sabia ali da rotina, o que certamente facilitou a ação deles no local. Todos eles confessaram o crime e já foram indiciados pela polícia. Guilherme Vieira e Pedro Henrique vão responder por furto qualificado. E Renan Gomes foi indiciado pelo crime de favorecimento real. A pena pode chegar a seis meses de prisão. A investigação praticamente já está finalizada a respeito desse caso. Os quatro frascos de inseticida já foram devolvidos para o dono da fazenda.